Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Todo mundo tá ligado, que ela pode ir de montão Essa puta é conhecida como a puta do morro Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a pressão Fregue só na cachéria, acabou só na piroca do teu maridão Fregue só na cachéria, acabou só na piroca do teu maridão Fregue só na cachéria, acabou só na piroca do teu maridão Fregue só na cachéria, acabou só na piroca do teu maridão Fregue só na cachéria, acabou só na piroca do teu maridão Fregue só na cachéria, acabou só na chéria, acabou só na piroca do teu maridão Chove, chuva, chuva de pepeca Vou levar meu guarda-chuva que hoje vai chover a fera Chove, chuva, chuva de pepeca Chove, chuva, chuva de pepeca Chove, chuva, chuva de pepeca Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Todo mundo tá ligado, que ela pode ir de montão Essa puta é conhecida como a puta do morro Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a pressão Preguiçola, cachéria, cabou, só na piroca do teu maridão Preguiçola, cachéria, cabou, só na piroca do teu maridão Preguiçola, cachéria, cabou, só na piroca do teu maridão Preguiçola, cachéria, cabou, só na piroca do teu maridão Preguiçola, cachéria, cabou, só na piroca do teu maridão Matou, 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 matou Eu levo a meu guarda-chuva, que hoje vai chover A fera chove, chuva, chuva de pepeca, chove, chuva Chuva de pepeca, chove, chuva Chuva de pepeca, vou levar meu guarda-chuva, que hoje vai chover A fera chove, chuva, chuva de pepeca, chove, chuva Chuva de pepeca, chove, chuva, chuva de pepeca